O Gil Vicente é o adversário que se segue para o Porto no campeonato e apesar da equipa gilista não vencer a 14 jogos, Paulo Fonseca espera uma partida complicada. O que nós sabemos é que o Porto tem sempre grandes dificuldades em Barcelos e nós esperamos mais uma vez esse tipo de dificuldades, uma equipa agressiva, uma equipa muito solidária. Como eu disse, num campo tradicionalmente muito complicado para o Futebol Clube do Porto, nos últimos dois anos penso que não conseguiu vencer. Poderemos também ter aliado a estes factos, ou aliar a estes factos o mau tempo que pode estar e pode provocar o estado do terreno. Portanto, nós sinceramente estamos preparados para um jogo difícil. Numa altura em que o Porto tem que recuperar de uma desvantagem pontual para o primeiro classificado, o facto de jogar em casa ou fora de portas deixa de ser um dado a ter em conta. Nós vamos ter 12 jogos que faltam para o término do campeonato. E sinceramente, percebendo que os resultados têm sido melhores em casa do que fora, não estamos neste momento preocupados com o facto de casa ou fora. Estamos preocupados, é sim, em vencer os 12 jogos. Agora, percebo a sua questão, é verdade que nem sempre temos conseguido os resultados fora que temos tido em casa, mas estamos determinados porque faltam 12 jogos, encarar esses 12 jogos para vencê-los independentemente de serem fora ou em casa. Quanto às críticas em torno das exibições da equipa, Paulo Fonseca prefere passar ao lado do assunto e concentrar-se em melhorar a equipa de dia para dia. Admito todas as críticas. Posso ou não concordar com elas, posso até nem as ver, que é o que acontece a maior parte das vezes. Agora, admito, e eu tenho a perfeita noção que estou num cargo que tenho de estar sujeito a elas. Agora, posso ou não concordar com elas. Agora, é um facto que nós trabalhamos todos os dias para melhorar como equipa, para melhorar os resultados, para melhorar o rendimento, para melhorar as exibições da equipa quando elas não acontecem. E é nesse sentido que nós pensamos todos os dias. Agrade-me é ganhar sempre e, obviamente, que não temos conseguido ganhar sempre. Não estamos em primeiro lugar. Obviamente que não posso estar satisfeito com isso. Ainda assim, Paulo Fonseca tem uma certeza. Muito do que se diz ou se escreve sobre o Porto não corresponde à realidade. O que eu acho é que eu, estando sujeito à crítica e aceitando-a, não concordo muita vez com ela. E nós já sabemos, no Futebol Clube do Porto, a análise que se faz realmente àquilo que é o futebol do Futebol Clube do Porto, geralmente é quase sempre depreciativo. Neste momento, é muito fácil dizer mal do Futebol Clube do Porto. A dois dias do jogo com o Gil Vicente, Carlos Eduardo continua a ser uma dúvida, enquanto que do Furo é uma certeza. O Belga está fora da partida com os Gilistas devido a problemas físicos.